93 obteve 12 segundos, 91 centésimos, superando a marca de Roger King, o norte-americano que durante ali 4 anos reinou absoluto nesse 110 metros com barreira. Eu quero aproveitar, Marco, falando no 110 metros com barreira, também parabenizar um atleta brasileiro, o Márcio Simão de Souza, que no Troféu Brasil obteve uma marca boa. 13 segundos e 38, portanto aí já nos 13 segundos já está lutando uma diferença de menos de um segundo em relação aos melhores do mundo. Portanto, uma boa notícia vinda do atletismo brasileiro. Mais uma vez, os atletas se preparando para a largada. Duas vezes a largada foi... Queimou a largada por duas vezes, em dois atletas diferentes. Cede. Nós vemos três americanos ali cruzando. Exatamente o Larry Wade, que foi o vencedor, que era o favorito para esta prova. Em segundo, o Mark Crear. E em terceiro, o Alan Johnson. Uma boa vitória do Larry Wade, confirmando o domínio dele nesta temporada, porém ficou bem acima da marca estabelecida em Eugene. Ele havia conseguido 13 segundos e 12 centésimos, desta vez uma vitória em Nova York. 13 segundos e 39 centésimos. Doou com a vitória. E ali, o papo com o Larry Wade, o repórter, fala exatamente como é que ele enfrentou esse problema das duas largadas ali, que foram queimadas. E aí ele disse que numa prova comércio, ele tinha certeza que alguém iria queimar pelo menos a primeira tentativa, ele já estava esperando. E ele fala também, o repórter, sobre o nível da competição, quase uma competição ali de nível internacional, realmente. E o Wade, confirmando que nesse tipo de evento sempre acontece uma coisa nova, ele sempre aprende um pouquinho mais. E agora a próxima prova, nós veremos a milha masculina. Milha, 1.600 metros aproximadamente. O recorde mundial ao faro é de Nuredine Morcelli, da Argélia. É o pequeno gigante da Argélia, o recorde mais antigo, no momento, estabelecido em 1993 na Itália. Portanto, aí o recorde do Nuredine Morcelli, a marca de 3 minutos, 44 segundos e 39 centésimos, permanece. Você pode reparar que à medida em que as provas vão se tornando mais longas, começa a aparecer o destaque dos atletas africanos, principalmente, é, Quênia. Sem dúvida alguma, os atletas africanos, quenianos, etíopes, especialistas em provas de fundo, provas de longa distância, realmente dominam essas provas de resistência. E mais uma vez aí, contamos com vários atletas do continente africano. Temos no Nguene, do Quênia, ele que é o grande nome no momento, acabou quebrando o recorde de 31 anos, recorde mundial que perdi-se a Jim Ruffin, para a milha, correndo aí com o número 39. Nós vemos na liderança até o momento, este atleta americano ali, número 44, Steve Holman, estabelecendo ali, logo no início da prova, um ritmo mais forte, e logo depois, vemos exatamente o atleta que você se referia, Marco Alfar, o Noa Nguene, do Quênia. É a prova da milha, a prova de 1.600 metros, brasileiro com o melhor tempo para essa distância, Hudson Santos de Souza, 3 minutos 56 e 98, Brasil tentando aí formar toda uma geração de atletas, já visando aos Jogos Olímpicos, que acontecerão em Sidney no ano 2000. Faltando aproximadamente, pouco menos ali de três voltas, o americano ainda vai imprimindo um ritmo forte a esta prova, o Steve Holman. Desculpe, Marco, uma grande reclamação, geralmente, dos atletas europeus, em relação a correr com os quenianos, o número 7, o Martin Keino, começou como coelho, foi abrindo caminhos, ali já está na terceira posição, ditou o ritmo das passadas, agora deu lugar justamente para o compatrioto Noa Nguene, o número 39. Portanto, os quenianos sempre correndo em conjunto, sempre um trabalho de equipe contra os adversários, enquanto que europeus e americanos geralmente adotam uma tática de correr cada um por si. É verdade, mas, interessante, não deveriam reclamar, né? Porque o problema também é o seguinte, cada prova, você vê uma prova dessa, tem três ou quatro quenianos, um, dois, três, três quenianos, um de um ganda. E tem quatro americanos, por que os americanos não fizeram então a mesma tática, né? É, é questão de uma preparação, o jeito que treinam no próprio país, na África, é uma filosofia de corrida, onde o importante é a vitória do país, mais do que a vitória individual deste ou daquele. E é uma teoria que tem dado sucesso também, visto que o Quênia, principalmente, tem dominado essas provas de fundo durante muitos anos. O interessante, Marco Afar, é que nos Estados Unidos, por exemplo, a filosofia de competitividade é tão forte, é tão acirrada, que impede até que haja esse trabalho de equipe. Porque desde jovem, o atleta americano, ele é incentivado a competir, a se superar a seus contra-votas. Ouvimos ali o badalo do sino, portanto, os atletas entrando na reta final, na volta final. O Kevin Sullivan, do Canadá, cabelinho vermelho ali, o ruivinho, conseguiu o segundo melhor tempo na temporada, mas tem pressão bastante cansada e não conseguindo manter o ritmo com os quenianos. E o americano, número 44, o Steve Holman. E agora você vê ali a tropelada desse atleta número 77, o Júlio Zanchon. De Uganda. Uganda. Aí está ele. Veja que atropelada, Marco Afar, no final da prova, ele conquista ali o segundo lugar. É um bom trabalho do Júlio Zanchon, de Uganda. Agora, o grande mérito para o Noa Nigeni, que vemos aí o número 39 do Quênia, soube administrar a prova, soube controlar os adversários, começou atrás, depois posicionou-se na terceira posição durante as duas primeiras voltas. Na volta final, aí sim, na explosão, desenvolveu um ritmo mais forte, passadas largas, corpo relaxado. Conseguiu abrir enorme vantagem, vencendo ali por cerca de 10 metros de distância para o segundo colocado. E ali vemos o tempo, ao 3,54, 66, foi o tempo de Noa Nigeni, vencedor desta prova de 1.600 metros masculinos, com o Achon de Uganda em segundo e o Tanui do Quênia em terceiro. Tudo pronto agora para a competição de salto com vara. Acompanhamos aí a terceira tentativa do norte-americano. Jeff Harting, número 42, tentando 5 metros e 40, acabou tocando na barra, portanto, esta foi a última tentativa, esta será a marca final aí para o Jeff Harting dos Estados Unidos. E ele ficou irritadíssimo ali, Marco Alfaro, e agora vemos o Nick Heysson, dos Estados Unidos também. Número 14, vai para o salto. Terceira tentativa dele, acaba derrubando a vara, portanto, fica aí nos 5 metros e 70 centímetros, o Nick Heysson, dos Estados Unidos. Récorde mundial que pertence ao ucraniano Sergei Bubka, 6 metros e 14 centímetros. Marca de 6 metros, que permanece aí um tabu, poucos atletas conseguiriam superar. Nós vimos ali, perdão, Marco Alfaro, vimos ali o salto do Lawrence Johnson, me parece ali. Exatamente, o Lawrence Johnson. E agora ele vai para o último salto. Tentando também os 5 metros e 70 centímetros. Posicionamento, chegou bem as pernas e consegue esta marca, uma marca que garante a vitória para o Lawrence Johnson. Aí está o salto do Lawrence Johnson, 5 metros e 70, ele é o vencedor em segundo Heysson, dos Estados Unidos. E o terceiro, também o Slover, dos Estados Unidos. E um atleta que realmente... E FA Pro Championship. E aí vemos o John Godina, um dos grandes destaques no arremesso de peso, número 66. Atleta norte-americano, ele que o ano passado chegou a vencer 14 torneios consecutivos. Esse ano aí teve a melhor marca dele, superada pelo compatriota CJ Hunter. O Hunter obteve 21 metros e 41 centímetros. No torneio aconteceu em Walnut. Vamos ver ali a marca que consegue atingir este atleta número 66, o John Godina. Acaba cometendo, portanto, uma falta. O Godina, o momento em que fazia o giro para liberar o peso, acabou pisando fora daquele círculo da área permitida. Quinta tentativa, portanto, e a atual líder no lançamento de peso, o Godina. E ali o juiz avisa que este é o último arremesso. Tivemos o John Godina. Também nesta prova, nós temos sete americanos e um ucraniano, que é o Alexander Bagot. O John Godina, que está aí tentando chegar à marca de 21 metros. Melhor lançamento dele no momento. 20 metros e 73 centímetros. Vamos ao intervalo e voltaremos com os 100 metros rasos masculino. Estamos de volta com o TFA Pro Championship 1999. Vamos acompanhar agora 100 metros masculino. Donovan Bailey é o recordista mundial canadense. É uma vitória que veio nas Olimpíadas em Atlanta, quando o canadense era muito criticado pela imprensa norte-americana, deu resposta vencendo aquela prova de 100 metros rasos, não só levando ouro para o Canadá, mas também obtendo a medalha de ouro. Quebrou o recorde mundial naquela oportunidade o Donovan Bailey. 9 segundos e 84 centésimos. E logo depois das Olimpíadas em Atlanta, bom, a gente lembrar, houve aquele desafio, porque a imprensa norte-americana dizia que o Michael Johnson, vencedor recordista mundial nos 100 metros, era mais rápido do que o Bailey nos 100 metros. Então eles disseram, bom, vamos então fazer uma prova, vamos correr 150. Não deu nem para a saída o Michael Johnson. Foi dominado completamente quando sentiu que ia perder a prova. Começou a mancar, disse que sentiu uma fisgada, uma fisgada que até hoje não se explicou. Donovan Bailey provou naquela oportunidade que era o homem mais rápido do mundo e até hoje permanece o recorde dele. Agora, Marco Alfaro, realmente essa mancadinha é manjada, né? A mancada já é manjada. Quando você sente que você vai perder, começa a mancar. Inclusive, depois das Olimpíadas, o grande nome na velocidade foi o namíbeo Frank Fredericks, não Michael Johnson. Frank Fredericks dominou a prova de 200 metros a partir das Olimpíadas. Inclusive, esse ano, veio para os 100 metros e conseguiu o melhor tempo nos 100 metros, 9 segundos e 94. E aí vemos o Tim Montgomery. Ele que tem o seu melhor tempo em 9 e 92, estabelecido em 1997. Aí está o Obadele Thompson, de Barbados. Também um dos favoritos. E aí Tony McCall, dos Estados Unidos, que seu melhor tempo é de 10 segundos e 8 centésimos. Na raia 7, Brian Lewis. E o Percy Spencer, da Jamaica. 9 e 98 é seu melhor tempo, estabelecido em 97. É um dos destaques da nova geração. Vemos aí o Tim Montgomery, número 4, ele que é o atual campeão americano. Queria mencionar também, Marco, o melhor tempo entre os brasileiros. Claudinei Quirino da Silva, que já obteve 10 segundos e 12 centésimos. Tudo pronto, então, para a largada dos 100 metros rasos masculino. Stand up! Ah! Uh! Aquela largada ali, precipitada. Muitas vezes os corredores usam esse estratagema aí, até para quebrar aquele nervosismo. Queimam a largadinha, sabem que não existe penalização. É bom também para sentir como estão os adversários. Para ver se realmente estão ligados no momento da largada. Relaxa um pouco ali, descontrai. E vão se preparar novamente para a largada. 100 metros rasos masculino. É o TFA Pro Championship 99, no Mitchell Athletic Complex, em Long Island, Nova York. Harden, que ficou com a medalha de prato no campeonato mundial indoor. Outro destaque aí para o canadense Bruno Soren, veterano que já teve uma marca de 9,89. E a largada, vamos ver quem começa se destacando, parece que o Obadele Thompson está correndo para vencer e é isso. Uma vitória, pelo menos a vitória, pelo menos a impressão que deu é do atleta de Barbados, Obadele Thompson. Uma vitória de 10 segundos, 29 centésimos. Um bom tempo se levarmos em consideração o vento forte. O vento que aquele no começo do dia aí tinha já atrapalhado os atletas. Os atletas nos mostram o que está acontecendo no arremesso de peso. Quem estava aí na chance de vitória era o John Godina. Mas aí nós vemos o CJ Hunter dos Estados Unidos na sua quarta tentativa. CJ Hunter, o norte-americano, que obteve a melhor marca na temporada, 21 e 41, mas sai decepcionado o marco. Fica ali com apenas 20 metros e 66 centímetros, o que garante somente uma medalha de bronze. E aí vemos o arremesso do Brian Miller. Perdão, aquele foi o Andy Bloom. E agora o John Godina podendo confirmar aí a vitória. Vamos ver a marcação. Parece que a vitória realmente foi do John Godina. Suficiente porque ele já chegou aí a 20,73, um centímetro a mais do que o Andy Bloom. Mas, bem aquém do recorde mundial, um recorde de 23,12 metros do Randy Barnes dos Estados Unidos. O Godina fica aí 20,73 metros, portanto aí 3 centímetros do ano passado conquistando o título não apenas no Grand Prix, como também no Campeonato Mundial. Enquanto a gente aguarda exatamente o desempenho dela, nós vamos ver agora os 3 mil metros masculinos do recorde mundial do Daniel Coleman, do Quênia. É uma marca que também vem resistindo aí há um bom tempo, 3 anos para a marca de Daniel Coleman, 7 minutos, 20 segundos e 67 centésimos. Ele, este ano, o próprio Daniel Coleman já chegou bem perto da marca, chegou ali aos 7 e 30. Kip Koski, do Quênia, outro quêniano, especialista nesta prova dos 3 mil metros. Kip Koski, que já conseguiu 7, 39, 22, mas isso bem no começo da temporada. Nós temos nesta prova 4 americanos, 1 canadense, 3 quênianos e 1 marroquino. Temos que o atleta número 86 vai liderando. É o Ray Wilson, dos Estados Unidos, servindo aí como coelho para esta prova de 3 mil metros. É o atleta aquele que dita as passadas, geralmente é um atleta que não tem, não está entre os favoritos. Corre mais para ditar um ritmo forte. À medida que a prova vai se transcorrendo, o coelho acaba sendo engolido. Aparece ali por fora, Ibrahim Lalafi, do Marrocos. Marrocos que vem desenvolvendo também uma boa geração de atletas, provas de fundo. E a presença aí de marroquinos quênianos, apenas um canadense, Jeff Schibler. E nós vemos ali, Marco Alfaro, que o atleta número 43, o Moses Kip Tanui, do Quênia, e o Paul Bitoch, também quêniano, já assumem ali a liderança provisória. O 43 e primeiro, o Moses Kip Tanui, e o Paul Bitoch, vem logo atrás. Olha, alguém sofreu ali uma contusão. É, aquele foi uma lesão sofrida pelo Tanui, justamente nos jogos da amizade. Ele vinha correndo bem, mas pisou em falso ali, torceu o calcanhar esquerdo. Medida de precaução, acabou abandonando a prova. Até o momento, o Paul Bitoch vai liderando do Quênia. Nós faremos um pequeno intervalo e voltaremos dentro de instantes. Da ESPN, estamos de volta e vemos ali que o Paul Bitoch foi ultrapassado pelo Bob Kennedy, aquele que conversava conosco anteriormente aqui. Aí está ele, vemos o momento da sua ultrapassagem, Marco Alfaro. Será que ele vai manter? Importante aí o desempenho do Bob Kennedy, não se deixando intimidar pelos corredores do Quênia. Comanda a prova, uma prova num ritmo muito forte, num ritmo aí, inclusive, de quebra de recorde mundial. O recorde mundial está em 7 minutos, 20 segundos, 67 centésimos. Lógico que no transcorrer da prova o ritmo deve cair um pouquinho, muito calor aqui no estado de Nova York. Por enquanto, o americano Bob Kennedy resistindo bem ali, seguido de Ferto por Adam Goucher, também dos Estados Unidos. O Luke Kipkosgei, do Quênia, também está ali colado, o atleta número 34. Essas são as estratégias que nós mencionávamos antes. O grande nome do Quênia, sem dúvida alguma, Paul Bitoch. Mas no momento em que dois atletas dos Estados Unidos vão à frente, um outro queniano surge para atacar os líderes. Causaram desgaste, causaram uma preocupação, enquanto que o Kipkosgei fica lá atrás descansando, simplesmente mantendo as energias para a última volta. E é incrível. Ao fora você tem toda a razão, você vê que o Bob Kennedy, por exemplo, está preocupado com o número 34, que é o Luke Kipkosgei. E com isso, o Paul Bitoch já vai encostando ali, devagarinho. É o trabalho do corredor que vem atrás, sempre é facilitado, porque ele primeiro não enfrenta o atrito do vento, pode controlar as passadas do adversário que está à frente, e escolher principalmente o momento em que irá atacar. Enquanto que o atleta que corre à frente, não tem essas informações. Faltando duas voltas para o final desta prova, 3 mil metros masculinos. A prova realmente agora já teve uma redução bastante no ritmo. Notamos ali que o Bob Kennedy, número 5, que atacava aqui à frente, preferiu se defender um pouco, portanto, ficou ali mais na segunda posição. E o companheiro dele, o Adam Goucher, que deveria ir para o ataque, agora timidamente arrisca ali tomar um primeiro lugar. O Luke Kipkosgei, número 34, já me parece aí bastante desgastado, não terá como resistir durante a volta final. E por fora começa a aparecer o 47 Ibrahim Lalaf, do Marrocos. Quarta posição para ele, bem posicionado, e foi aí Badalo do Sino. Os atletas sabendo que estão dando a volta final nestes 3 mil metros. E agora é saber quem é que tem mais pulmão e mais coração nesta última volta dos 3 mil metros. Veja Luke Kipkosgei. Muito bem na ponta até agora. Duelo aí do Adam Goucher tentando resistir em primeiro lugar. Por fora, melhor posicionado do que o Luke Kipkosgei e o Paul Bitoch. Começa a aparecer ali naquela arrancada fulminante, vem o estilo dele. Vejam por fora o Paul Bitoch, assume a liderança o Paul Bitoch, cruza a linha em primeiro lugar. O segundo colocado foi o Bob Kennedy no pescoço e o terceiro foi o Adam Goucher. Que beleza de recuperação, de atropelada final aí do Paul Bitoch. Guardou o momento apropriado, uma vitória. Chip 99. Vemos agora as atletas se preparando para o salto em altura feminino. A Tisha Waller dos Estados Unidos, que é considerada, que está como número 2 do ranking mundial. Número 2 no ranking mundial, a Tisha Waller. Ela que obteve a medalha de bronze no último campeonato indoor. Vemos aí Amy Acuff, dos Estados Unidos também. Sua terceira e última tentativa não passa. É a Amy Acuff, que além de ser uma excepcional atleta, também é modelo. Vemos porquê. Tisha Waller aí já buscando a marca de 1 metro e 96 centímetros. Vamos ver se ela ultrapassa. Salto perfeito para a Tisha Waller dos Estados Unidos. Record mundial que está acima dos 2 metros. Estefka Kostandinova da Bulgária obteve 2 metros e 9 no aberto de Roma em agosto de 87. Confirmação aí da marca da Tisha Waller. 1 metro e 96 centímetros. Amy Acuff, 1,88. Gwen Wetland, 1,84. As três primeiras colocadas.